E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado, meu marido arranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo